Quer ver matar o urubu? Quer ver? Quer ver matar o urubu, mãe? Vem! Ah, não vai pelas costas não, seu frouxo! Não vem pelas costas, hein? Pega eu aqui então, pega eu aqui então! Pois é, vem pelas costas, tá vendo? Cara, frouxo, mano... Não foi! É o poder do boneco. Uiá! Pum! Pô, mano! Deixa eu ganhar, mano! Você quer ganhar essa, mãe? Ah, mano, eu não vou conseguir. Não dá pra matar dois, mano! Não vem os dois de bocão, não! Tá bom, não se pode, pô. Fala, mãe, fala pra nós ouvir. O Dino Manco! Rapaziada, mandem, mandem Dino Manco. Podem mandar Dino Manco. Cadê, mãe? Não vou mostrar, não! Mostra aí. Dino Manco! Rapaziada, vocês são os melhores, mano. Tem que zoar. Tá no Tik Tok. Tem que tirar a onda, rapaziada, mamãe. Tem que zoar, mamãe. Mamãe só serve pra ser manca. Perneta. Entendeu? Canguru perneta. Anda só com uma perna. Entendeu? Vai ficar manca é você. Vai ficar manca. Você é o aldeão. Oh! Tá ligado? Então, mano, a gente não tem culpa, entendeu? Os inscritos não tem culpa de tirar a onda com a tua cara, cara. Tu é manco, mano. Acabou, mano. Não é não, rapaziada? Quem concorda? Mamãe é manco, mano. E poucas ideias, mano. Entendeu? Todo mundo me zoa também, chamando eu de Zé da Mangas, Zé do Capas, Zé da Moita. Entendeu? Só que eu sou o fino. Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar diamadão, tem aqui, reibuscoins.com.br. Entendeu? O que vocês estão enxergando? Eu sou o fino, entendeu? Eles já chegam falando que a reunião tá feita, tá ligado? Já reúne os verdadeiros fãs do Manu Cacas, entendeu? Aí você vê lá o comentário, tem um monte de curtida, mano. Olha lá, olha lá, olha o que chamando de manca aí, ó. Todo mundo te chamando de manca. Olha o meu, mano. Quase nessa vida, não, mano. Então, então... Não. Então, tipo, rapaziada, tem um inscrito aí que ele sempre comenta no vídeo, reúne os verdadeiros fãs do Manu Cacas para essa reunião. E quem gosta do Cacas curte. Ó, para de mostrar essas coisas. Mamãe Vida Louca, compra um Elie Craft Aldeão. Mamãe Vida Louca, compra um Elie Craft Aldeão. Manco. Faltou o Manco, hein? Faltou o Manco. Para, menino, de ler minhas coisas. Aldeão Manco. Aldeão Manco. Ô, mãe, eu vou falar pra você, mãe. Vou te mostrar o que é o tamanho do velho. Não, 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 mãe. Fala com você. Para de me chutar, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você, na moral. Quem... Ó, rapaziada, vocês vão concordar comigo. Quem no mundo... Quem no mundo tem o apelido de Aldeão Manco, mano? Eu? Além de ser o Aldeão, ainda é Manco, mano. Porque você fez isso. Villager. Ah, Villager. Ô, mano. Não sei não, hein. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mas teve um inscrito, mano, que ele, ao invés de falar o Aldeão, ele falou Villager, mano. Nossa, Villager é pesado, velho. Foi no TikTok, mas eu não quero ver, não. Villager, rapaziada. O inscrito começou assim, Mamãe Villager. Trola a Villager lá, mano. Tá ligado, velho? Nossa, muito bom. Manda o áudio. Para que nem as coisas. Ninguém quer ver você, não. Rapaziada, qual que vai ser, mano? Não lembra a falar da cara do menino, não? Qual que vai ser, mano? Eu não sei quem que é esse menino, não. Quem falou isso, não. Qual que vai ser, mano? Qual que não é esse? Qual que não é esse? Qual que não é joga hoje? Vai, deixa vocês escolherem aí, mano. Mano. Só bola hoje? Não, bola não. Só bola não, mano. Não, mano. Vamos jogar bola, mano. Mas na resenha, na resenha, mano. Aí o próximo vídeo vai ser só... Vai ser só bala, mano. E aí? Tá preparado ou não tá, pô? Olha aí, ó. Ah, olha aí. Se não for bola, vai ser... Se não for bola, vai ser parkour. Não, só não, cara. Então vamos jogar bola. Mamãe, big, feiosa, adeão. Fala pro Kakaroto me mandar um salve no vídeo dele. Meu nome é Alexandre. Salve, Alexandre. Você me chama de feiosa, né? Não vai chamar de feiosa. Era só manca. Tá vendo o que eu falei pra você? Mano, o que eu falei pra você? Eles vão unir você pra chegar... Presta atenção. Eles vão unir você pra chegar... Ô Pietrão, hein? Eles chegam em você pra chegar em mim. Quem é o Pietrão? Entendeu? Entendeu. Nossa, mano. Samuel. É o Pietrão. É o Samuel, mano. É o Samuel, mano. É o Samuel, mano. Eu mostrei o Pietrão, pô. Ah, e daí é Pietrão mesmo? É Pietrão. Ah, agora ela admitiu. Vai, vai, vai. Entra aí, Neng. Bora. Ó, não começa não, hein. Rapaz, eu vou começar, Neng. Não começa não, Neng. Agora abaixa. O Neng tá do lado, Neng. Não, Isa. Tirou onda já, Isa. Não, Isoca. Vai logo, mano. Pietrão. Isoca Pietrão. Isoca Pietrão. Bibi Torneira. Da Garibalda. Meu Deus, ele acaba com a gente, né? Eu? Pô, da bola já, do começo? É, vamos jogar da bola. Eu quero jogar aquele outro modo também. Qual outro? Aquele que é de terceiro. Tá bom, nós joga. Eu humilho vocês de... Eu aceito o bagulho, Isabelle. Não tá chegando. Como não tá chegando, mancosa? Aí, burro. Aí, ó. Eu tava convidando ela, cara. Eu sou o Deam. Manca. Agora foi sua manca. Manca, menina manca, mancosa. Não, manca é a mamãe. Não, manca é a mamãe. Mostra esse pão francês aí, ó. Não, não. Esse que perfeito. Tudo cheio de cascão. Cara, sua boca. Parecendo o Sirigage, um andando pro lado. A dança do Siri. Anda pra um lado, anda pra... Tô vendo um boi, então, assim. Não o Siri. É mesmo? Você tá se vendo na câmera? Ah, olha o suco. Oh, meu. Eu sou suco, olha o suco. Eu gosto de suco mesmo. Eu gosto. Vocês gostam de suco. Quem não gosta de suco? Vocês gostam de suco, família? Eu gosto de suco mesmo. Suquinho é bom. O suco é especial. É, o suco é muito especial. E eu adoro aquele suco. Por que vocês começaram com a bola hoje? A bola sempre vai no final, pô. Mas é porque eu quero dar bola dando cê, mano. Ai, eu começo a correr atrás do outro. Não! Não! Eu fui. Ah, vai, vai. Toma. Mancosa. Já vai tomar aqui, ó. Pum. Ah! Não! Mano, que dano. Ai, mano. Não tá dando pra ver as bolas, mano. Sai de perto, Guilherme. Manda a bola no anime aí, otária. Manda a bola no anime aí, otária. Nossa senhora, o trem é ruim. Mas esse tribo full é dos ruins, mano. Ah! 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 Morreu. A mãe matou seis, ô louco. Rapaziada, eu vou correr pra fazer a contagem regressiva pra matar a mamãe. Ó. Só que eu não vou aí nas costas dela pra não ser apelão, tá ligado? Não quero ser apelão com a mamãe, não. Ah, mas por que você fez isso? Porque eu quis. Ah, Isa, ó, ele usa os poderes dele, Isa. Ah, e você não usou a bolona de mim, né? Não, mas nem deu a bolota, nem foi de você, mano. Não, não foi, não. Não foi. Foi na minha avó. Não, mas sua avó também foi, porque sua avó tá longe. A minha avé tá tomando tiro lá da casa dela, ó. Ah, vai, sou. Ah, pra lá, ô. Ah, vai lá, dá a bolada na vovó do carro. Ah, ô, girino. Eu dou a bolada nela também. Espera ela voltar pra cá. Ela falou que tá vindo pra cá, ela vai apanhar. Mas para, eu não canto só. Senão eu me perco nas bolas. Aí, ó. Mano, eu vou me perder, mano. Ai, que ágil. Que ágil. Você é pobre de ruim, mano. Pô, mano, eu nem vi essa bola, Guilherme. Ô, coelho manco moco. Eu não consigo ver a bola, minha cuda. Ai, eu sou o melhor. Ah, você é o quê, ô? Eu sou o melhor, tropa. É nóis, filhos senhores. Eu já falei que você não é filho. Ah, é? Sem pescoço. Ah, é, tortuguita, Donatello? Vem cá, Donatello, manco. Ah, Michelangelo. Vai pegar. É melhor ser Michelangelo que ser o Donatello e manco ainda, tartaruga sem casco. Eu nunca vi tartaruga sem casco, não. Você. Nossa, mano, mas essa bola vai ficar mirando em mim? Misericórdia, misericórdia. Aí, ó. Ó, o cara! Quando ele é chato, ele fica mirando nos outros. Foi a Isa, ô Sonsa? Só porque eu tô de vermelho também? Ah, então eu tô confundindo todo mundo. Aquela ali é a Isa. Nossa, tomou essa. Como você tomou isso, mãe? Nossa, morreu igual o bosta. Nossa, mano, ó esse jogo da bola, tá me deixando medo, mano. Morreu igual um mili trouxa. Tá, tá lá, tô torcetinho. Oi, que guerra, mano. Oi, 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 oi. Isa, não vai dar algum pra nós, bicho. Eu sou o melhor. Ah, você é melhor do quê? Tô meditando. Tô calma igual um monge. Tá mesmo, tá parecendo o Buda. É. Um monge. É, tô mesmo, igual o Buda. Eu sou o Buda. Você vai ver o que o Buda vai fazer com você já já, tá? Vai ficar sentado. É, tacando a bola no C, tá? Uma bolada. Vem cá, moto-moto. Ah, mano, ó, Guilherme, sai daqui. Ô, Isa, eu não consigo ver a bola, mano. Um moto-moto manco. Olha a bola! Nossa, mano. Guilherme, vai pro lugar só! Ah, mano, eu não vou perder essa. Aí, que bola rápida, pequena, parece uma burca. Ah, Isa. Família, olha como se... Se ele vai ganhar. Mano, depois de eu ter tomado esse super smash no meio da cara, vai ser difícil. Toma, porcudo! Por que que ela comemora? Por que que ela comemora se ela tá perdendo? Eu vou advernecer levando bolada. Eu não entendo qual que é a pilha da minha mãe. Ela é uma derrotada. Tipo, ela tá numa pilha de fracasso, mano. E ela tá me tirando, tá ligado, mano? Vem lá. Você é da burca. Tá bom, então, bota lá de você. Aí, Isa, não vou jogar, então. Não, eu gosto de ver você perdendo. Não, mas eu não quero perder. Não, mas eu quero que você perca. Aí, mano! Aí, só não vou jogar mais esses negócios. Para! Ô, louco, Isa, bateu o super smash, doido. Como assim, mano? Ô, Isa, foi solada pela vida longa, mano. Você vai morrer. Você vai morrer. Você tá cheio de graça pro meu lado. Nossa, mano! Horrível. Acabou com o seu bocó! Ah, mas eu não consigo. Por que que você não comemora agora a sua derrota? Porque eu não ganhei. Comemora a derrota? Não, eu comemoro a minha. Comemora a sua derrota, a sua queda. Nossa, você perdeu. Ai, ai, eu vou te bater perante a estima de Natal. Tartaruga mesmo. Tirei fácil. Tirei, eu também. Perdi a fácil. Não é nada difícil. Mirai, me para num lugar, mano. Você só... Nossa, mano. Eu quero te ver perder. Você não gosta de me ver perder? Ah, não, Isa. Você tomou essa bola, mano. Olha lá, olha lá. Nossa, mano. Nossa, tomou a bola, mano. Que isso? Não tomou a bola, não. Para, Guilherme! É o burro do fofo. Olha, mano. Que cara chato. É o burro do fofo, mamã. Ela tá de super smash, né, mano? Tem que ficar esperto que ela tá de super smash. Ela não ganha esse negócio de smash, não, Isa? Você não escolhe o poder? Ah, vem pra mim, não, né? Ai, trouxa. Tá, tá... Você tá pensando que você é quem, Isabelle? Você não tá vendo. Cai de boca. Você tá pensando que você é quem? Você não é ninguém. Você não é ninguém. Você só é derrotada. Você é uma derrota em pessoa. E eu sou o vitorioso. Sacou, né? Ah, sai fora. Boa pra jogar no lixo. Que hoje eu não consegui. Boa pra jogar no lixo. Ah, jogar você não é reciclagem. Pode me jogar, mas eu sou como a Fênix. Eu se ressurjo das cinzas. Ah, que Fênix o quê? Seu pombo. Eu se ressurjo das cinzas. Menos o quê? Você é pombo, filho. Me ressurgir delas cinzas, mami. Você é pombo. E você é um HIVota. Melhorou. Não, você é só um flamingo mesmo. Ah, lindo, hein? Prefiro um pavão. Ah, cala sua boca. É mesmo, pra chamar atenção, né? É. Você já consegue outra boca. Flamingo é as pernas da Isabelle. A Isabelle tem perna de Flamingo. Perna fina. Fina, senhores, fina. Paparuca. Tataruga é o seu, frega. Tataruga. Tataruga. Oh. Fala abaixo, Neng. Não começa. Eu vou começar. Eu vou incorporar o Kunamata aqui, vocês vão ver. É, ninguém. É, ninguém. É, ninguém. É, ninguém. É, ninguém. A bola nem tá indo pra cima. Aí, ó. Eu vou sair do jogo, mano. Pó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Um canto só, mano. Ah, já achei fácil. Luísa, isso aí complica nóis. Eu não fico quieto, mano. Não, eu comprei com seis, eu não. Ah, Gui, para, mano. Fica quieto. Para ter um jogo bom. Por qual motivo eu deveria parar? Porque não é jogo de corrida, pô. Para mim é? Gui, para! Fala abaixo, Neng, tá maluco? Você vai ver o Neng e eu não vou te pegar. Você vai fazer o quê? Eu vou atrás de você, então. Não. Foi uma ameaça? Foi uma ameaça? Não, não foi, não. Tá bom, então. Para com esse bolão, Gerson. Por que você taca no mim, mano? Nos outros você gosta, né? Não pode não ser. Vamos ver quem vai morrer, rapaziada. Tá rápido essa bola, doido. Pô, mano, tem que ser eu, mano? Tem. Ai, que rodo, Luísa. Toma, seu boludo. Nossa senhora, mano. Ela tá... Ô, você tá perdendo, parça. Não torei aí, você também. Eu não. Mas dá uma felicidade quando ele leva a bolada, macho. É porque isso não acontece aí nunca, né? É, então. É difícil mesmo. Quando ele leva, ele leva... Super Smash na mamãe ou bola grande? Não, mano. Para com isso, mano. Super Smash na mamãe. Só porque você comemorou agora, fica atrás disso aí. Não, Gui, por favor, mano. Por que você comemora? Vamos jogar certo, mano. Tá bom, então. Vamos jogar certo. Bola, Guilherme! Mano, tu é chato, doido! Olha o tamanhozinho da bola, mano. Podiam colocar mais poder. Nossa, Isabelle, como que você toma essa bola, mano? Ai, meu Deus! Mano, mano, vou ganhar uma, bicho. Cavalão tá doidão. Quer ver? Ó. Dá um ligue, dá um ligue. Ó, alguém vai... Meu Deus, foi pro Vasco já, mãe. Ah, cara, sua boca. Terá de Vasco aqui, não? Você acha que você é quem, Isabelle? Você acha que você é quem? Você acha que você é boa? Você acha que você joga alguma coisa? Então, joga aí, pô! Fá a franga! Será a esperança da humanidade, hein? Esperança da humanidade, então, filho, vocês estão tudo mu... Estão tudo perdidos! Estão tudo perdidos, porque, rapaz, não vou confiar na Isabelle é a mesma coisa que confiar numa pedra. Eu ia falar isso agora, Guilherme! Uma pedra consegue ser mais inteligente que a Isabelle, mano. Vocês sabem que essa é a verdade, né? Que uma pedra é mais inteligente que é isso. Ligado, né? Tá ligado que essa é a mamãe da vida longa. Olha lá, olha lá, a gente vai tomar bola de coisa, gente. Você é humilde com a mamãe, não vou tirar onda com ela, não. Para, Guilherme! Ué, nela porque nela pode? Para com essa bola, Guilherme! Você só usa isso, mano! Por que nela pode, mãe? Ah, não sei! Ela pode bola! Por que não sei? Ela pode elaborar, deu não! Ai! Nossa, quem toma bola e fala... Para, Guilherme! Ah, Isa, não dá, mano! Não consigo, Isa! Essa bola... Cura, Guilherme! Nossa, Guilherme! Por que você pôs essa bolota, mano? Não vale! Chora, neném! Chora! Chora, bebê! Não tem que ir lá, mãe! Vai a lenda, não tem como. Ele toca essas lendas! Ai, ai! Para! Mano, eu sou o melhor! Não sabe jogar, né? Eu sou o melhor! Ah, você é melhor que eu! Não sabe nem lavar sua cor, né? Ah, não, mexeu comigo! Não, ele falou isso! Não, mexeu! Já era! Mentira, mano! Não sabe ninguém! Tem que ser bem por dentro, Guilherme! Ninguém tá te vendo, não, né? Você pediu! Aí, ó! Tô perdido, Isa! Para, mano! Ai, meu Deus! Bate na bola! Da onde vem essa bola, Isa? Eu não vi! Misericórdia! Toma! Seu ruim! Mexe comigo! Fiquei invisível atrás dela, fi! Medi três boladas nas costelas dela, Isa! Mas eu não vi! Você viu, Isa? Eu tava invisível, Trude! Ai, Isa, assim não dá, Isa! Eu falei! Mexe comigo, mexe comigo! Como é que chato! Se tirar onda comigo, eu mando! Tá ligado, né? Isso não é justo ficar... Tirando onda com os parça, tá ligado? Ah, para de correr atrás dos outros, seu fluxo! Como é que é? Como é que é? Não tem nada, não! Tá, deixa eu jogar, pô! Tô nervosa, mano! Tá bom, mamãe, joga! Não tem graça! Não tem graça não, então por que você usa? Ah, então por que você tá usando bola pequena? Eu quero! Eu não vou! Toma aí, Tete-aranha! Cala a boca! Por que ela pôde usar a bola pequena? Duas vezes a bola pequena? Toma essa bola, Kakarô! Não, isso aí foi errado, tá? Ela usou a bola pequena duas vezes, rapaziada! Duas vezes seguindo! O que tem aqui? Não dá, mano! Tem cooldown! Cala a boca! Toma uma granada aí no momento do seu cara! Eu ganhei uma kill! Morreu igual trouxe! Igual você, né? Eu tô ganhando ainda, tá? Se você não sabe! Levou a bolada da Isa, seu frouxo! Alguém vai sofrer! Alguém vai sofrer! Acabou! Ganhei! Como sempre, né? Faça uma mão que eu perguntei pra você? Ou, não, na verdade, você divide o último lugar com a Isabelle! Ah, fica na soma, você levou uma... Achei fácil! Eu também! Não, se eu perder é fácil, né? Não, eu vou me mexe! Difícil mesmo é ganhar! Eu vou me mexe! Difícil mesmo é ganhar! Ficou pra hoje! Difícil mesmo é ganhar! Difícil mesmo é ganhar! Prrpum! 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 Começou que sou... Esse seu é muito ruim, mano! Prrpum! É muito ruim, da mãe é muito ruim, Isa! É pior do que o do jogo, mano! O da mãe consegue dar problema de audição na pessoa! Ah, se liga! Parece um pombo morrendo, velho! Fica na surda! Pois é, não fica do lado dele, não! Sabe aí! Fica aí, você do lado! Sai, tá saindo! Não! Ah, mano, sempre você faz isso! Eu! Ela ficou! Não, é que eu entrei e já começou! Mentira, mãe! Mentira! Eu não vou levar uma surda! Eu não vou levar uma surda! Vai! Muita é sua própria filhinha que você adora! E aí, mamãe? Agora já era! Ela quis ficar, mãe! Ela quis ficar, mãe! Eu fiquei uns 5 segundos esperando ela sair ali, mãe! Eu ia matar ele! Mas você não mata eu! Não pode que você toma na cara! Mano, eu tô perdida! Agora tô sozinha! Eu não vou matar ela! Não me mata no gás! Ótimo! Passa isso! Só vou dar a kill pra ela! Mamãe! Vida longa! Que isso? Vida longa! Vida longa! Vida longa! Vida longa! Para de correr! Ah, morre! Para de correr, coelhão! Coelhão! Correr coelhão! Meu Deus do céu, mano! Mas ela é muito ruim! Para, mãe! Não vou morrer, não, mano! Você vai morrer quando eu quiser, mano! Não vou! Que moleque frouxo, cara! Corre mais! Tirando pelas costas! Corre mais! Não posso jogar com gente assim, não! Corre! Ah, você tá correndo e quer com o tiro pela frente! Não! Não pode jogar com gente covarde assim, não! Oi! Esse fim de boneco pra matar os outros, mano! Para, galera, de usar esse boneco do Kama! Não vou! Eu não vou! Para não! Eu não vou! Para não! Rapaz, joga que nem homem! Não vou parar de usar o Churky, não! Rapaz, é ele, Isa! Para, cara! Não vai bater em território inimigo, não! Aí é! Aí você tá tirando onda, fô! Estreifa, mãe! Estreifa, mãe! Estreifa, mãe! Vai dar mais um estreifadinho, hein! Estreifa de novo! Não! Você atirou na minha cara! Estreifa, mãe! Não vou nada! Estreifa, mãe! Ah, de um lado na... Olha lá, mãe, Isabel, tem ninguém! Para! Estou focando ela, ó! Ela nem tem arma! Não tem arma não, Imi! Tem que ver! Olha, Isa, passou... Olha, um monte de cara aí, debochado! Finalmente! Fez uma kill! Ah, com a boca! Coitado! Se eu estivesse jogando, você tava na roça, hein, mano? Tava ruim! Ainda bem que você é ruim! Minha, Isa, pode jogar! Pode jogar! Pode pegar a arma! Atira ali! Atire ali! Atira nela, Isa! Atira nela, Isa! Toma! Toma! Chupa essa, Jó! Nossa Senhora! Chupa que é de uva! E eu levei e ponho uma fruta! Esse negócio de chupar Jó não existe desde 2000 e tralala, velho! Essa mulher, ela tá parada no tempo, mano! Deixa de ser coroa ou só coroa! Ah, não! Nossa, coitada da arma! Acabou até as balas! Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá! Nossa Senhora, mano! É muito pulmão! Eu tô tentando dar capa, ela só dá peito, velho! Ai, pra ela arrasar a peitiola do caramba! Horrível! Minha oriha tá coçando, ó! Culpa sua! Tô falando mal de mim! É, porque você tá deixando! Tá na hora, ela tá tirando em mim! É, ela tá muito... Ela tá tirando em mim, pô! É, eu tô tentando! E aí, eu tô tentando... Fica esse boneco, mano! Nossa, mano! Matei um tiro no coco do rato Tá sua boca Coisa, também não é pra você atirar, né? Não é pra você atirar, mas não precisa fazer isso aí, mano Mano, vem pelas costas não, mano Aí só vou embora Eu sou o mal, meu coração é pura maldade Meu coração é pura maldade Pura maldade Ô, mano! Meu coração é pura maldade Ah, tô passando mal Quadra aqui Tá escondidinho Ai, ela tá vindo Cadê ela? Para de te esconder, vida longa Ih, é ruim, fica se escondendo Iza! Derrubei o passarinho, Iza! Derrubei, Iza! Você me derrubou, boa! Morreu, morreu, morreu horrível Eu derrubei ele lá de cima, Iza, da rocha Quer ver matar o urubu? Ó Quer ver matar o urubu? Quer ver? Quer ver matar o urubu, mãe? Vem! Ah, não vai pelas costas não, seu frouxo Não vem pelas costas não Pega eu aqui então, pega eu aqui então Pois é, vem pelas costas, viu? Cara frouxo, mano Não vai! É o poder do boneco Pô, mano Deixa eu ganhar, mano Você quer ganhar essa, mãe? Não, eu não vou Não dá pra matar dois, não, Gerard Não dá pra matar dois, mano Não vem os dois de vulcão, não Tá bom, dois de vulcão Ah, não dá certo Não tem peito que existe Tá ligado? A Isabela está sendo inútil nessa partida Fez uma kill só Muito ruim, mano Apanha pra mamãe vida longa, velho Mamãe perna longa, mano Não, perna longa é isso Isso cara vem de boca Ah E não dá uma chance pros outros E eu não, você não dá uma chance Nossa, eu vi o coco dela explodindo, mano Vai ver o Dino já já Ah, não vê não? Não Não, não Por favor, mano Não, não, não Joga que nem homem, rapaz Oh, boy Eu sabia que era isso Oh, boy Rapaz, hoje eu tô, hein, mano Amor, amor Essa é a maior humilhação Que minha mãe já sofreu Nas minhas mãos Jogado Para, mano Seria isso Ou uma humilhação, rapaziada Para de ficar correndo Canguru, mamãe Canguru perneta 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 Ah, mas eu não consigo, Izzy Não consegue, mãe Não, eu não consigo, eu vou desistir dessa vida de jogar Não, pode desistir, não Ela vindo pelas costas, mãe A mãe correu, Izzy A mãe correu, Izzy A mãe correu, Izzy Ela não quer morrer mais na fonte, Izzy Cadê, mano Essa ridícula cutícula Para Cadê, Izzy Porra, mano Não pode Pois ele foi ver onde eu tava, mano Ah, eu não posso fazer isso não, camarada Cê tá doido, boy Para Ai, Izzy Eu vou correr Nossa, mano, eu tava muito meado Essa play Tipo assim, muito difícil de fazer essa play, rapaziada Eu tava muito meado Ah, a gente se apaixonou, mano Izzy Você tá emocionada, mano Eu preciso te ajudar A Izzy Chamou você de emocionadinha, Izzy A Izzy Tirou onda, Izzy Chamou você de emocionada, Izzy Tipo, tá tirando, né, mano Achando que só porque você tá fazendo kill Você tem que ser emocionada, mano Mãe, não adianta correr, não Que eu vou saber onde você tá Ah, Izzy Eu não vou jogar mais isso ali, esse modo ali Ah, ela tá escondendo atrás das pedras, Izzy O que você tá fazendo lá na pedra, mano? Caçando-se Pô, doido, bicho Nem lá eu tô, mano Que coisa, mano Covadeira Você tá rastejando, cara Querendo fazer uma coisa Estilo minhoca No jutsu Jutsu minhoca torta Mata, Izzy Ô, mano Tava lá na boca do leão É, por isso que você morreu Para, cara Não vale vir aqui, não Você tá muito devoçadinho Tava lá na boca do meu gol Tava lá na sua cara Seu boi Merda, velho Seu boi Ô, Izzy Ele tá muito chato Não dá pra jogar com ele Tá vindo de boca Fazendo graça Tava pra jogar as pedintas Cadê ela, Izzy? Cadê ela, Izzy? Nossa, mano Vocês vão ver o que eu vou fazer No próximo vídeo vocês vão saber o que eu vou fazer Pera, cara Para, que ele é a história dos outros, menino Ô, Izzy Não vale Ô, boy Ô, Izzy Tá, tá Pô, mano O que ele não vale, mano Vai ser, Igor Pô mano, eu to tirando o que, eu já morri, para Guilherme, não vale, eu não vou brincar mais não. Não vai não mãe? Vai jogar sério agora? Não, não vou jogar, nunca joguei, não vou. Ah não mano, você fica caçando os outros, isso aqui não é jogo de caça a caça não. Mano, parece que é, você fica fugindo. Sá, só você mano, para dar esse estilo. HS. Que arma é essa? É a desert. Não dá não. Ô mãe, sabia que o perigo sempre vem pelas costas? Para, desça eu esconder. Ô Isa, ela deixa eu matar a Isa. Eu falei que o perigo vem pelas costas, você não escutando. A Isabel tá soltando. Nossa mano Isa, você não deixa nem comemorar. Ah, fica aí comemorando aí sua horripilante. Que isso? Mano, eu tenho que trocar de fone mesmo. Eu falei para você porque tenha ido. Toma sem boca, toma. Toma essa sua boca, toma. Mata a Isa. Isa, mata. Tentar, tem 40 segundos para matar ela e Isa. Não mata não não. 40 segundos acaba Isa, mata ela. Não mata não Isa, não vai, por favor. Tá aqui dentro, mano. Tem que ser você, cara. Você mandou ela porque você se meteu, mano. Para, não vá! O cara vem deslizando que nem no quiabo, bicho. Ô mãe, sabia que os maiores perigos vêm pelas costas? Para, mano, não para ali! Para, mano, risa! Tamo junto, rapaziada. Deixa o like no vídeo, mano. O vídeo é muito importante. O like é muito importante pro vídeo ser recomendado pra mais gente. Juntamos 28 kills aí na mamãe. Mamãe fez 17, 19. Foi bastante kill, mano. Mas a humilhação nela foi perfect, mano. Eu amei. Quiserem mais vídeos pra, né? Quantos kills você fez? Humilhar a mamãe. Isa fez 6 kills só. Então, é isso, mano. Tamo junto. Deixa o like, compartilha o vídeo se tiver muito like, mano. Mais de 1500 likes, eu faço outro vídeo trolando na mamãe. Só que deu uma vez muito, mil vezes pior, hein? Daqui essa. Para! Tamo junto. Tchau! 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 Tchau, tchau! O que é isso?